E as fortes chuvas também atingiram o norte do estado. As cidades de Araquari, Guaramirim e Jaraguá do Sul foram as mais atingidas e alagamentos também foram registrados por lá. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Luiz Felipe e vai falar qual que é a situação neste momento dessas cidades. Conta pra gente, Luiz. É isso mesmo, Maria. Como você mesmo se taxa agora há pouco, Araquari, Jaraguá do Sul e Guaramirim foram cidades que registraram alagamentos por conta das fortes chuvas que ocorreram neste domingo. Na cidade de Araquari, cerca de 50 milímetros, mais de 50 milímetros, foram registrados em cerca de 3 horas e algumas casas tiveram a água, invadiram a água nessas casas. Na cidade de Guaramirim, por exemplo, na rua Alfredo Piper, um carro chegou a ficar submerso por conta das fortes chuvas. Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, não houve registrado nenhum tipo de deslizamento ou algum pedido de ajuda por parte da população ali de Guaramirim, mas o fato é que as ruas e as praças ficaram com registros de bastante água por conta dessa forte chuva que atingiu o norte do estado. Então, Araquari, Jaraguá do Sul e Guaramirim foram as cidades mais afetadas. Neste momento, segundo informações que nós obtivemos, a água deu uma baixada. Fica só o rescaldo agora pra fazer toda a limpeza dessas casas que foram invadidas. Volto contigo, Maria. É isso, uma segunda-feira de reconstrução também no norte do estado, né? Que bom que a chuva também não apareceu por aí hoje, né? Pelo menos esse tempo mais seco, ainda com bastante nebulosidade, mas sem chuva por lá. Agora a gente vai pra região do Vale.